Música Faz que me mata E se não mata, fere Sai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Segundo bem Crescer em Lua Pra iluminar As trevas Muitas da Paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés Mesmo Para ser Se eu me salvo Se eu me ai Mas eu tô tão feliz Se eu me salvo